O meu combustível pra continuar, Jesus é a calma, o aconchego dos meus dias. O meu alicerce, pra não desistir, não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai, eu confesso, tô cansado e não quero mais, tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que seja me arrastando, eu não volto pra trás e fica aqui. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, ai Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, eu motivo, é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca sou o Senhor. Pra onde eu irei, se o que eu preciso é só o Senhor. Todo mundo pode te abandonar. Você é os amigos na hora que você mais precisa, todo mundo desaparece. Mas pode ter certeza que quem vai estar do teu lado, meu Deus, ele não falha. Fala pra ele aí, ó. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Eu tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que seja me arrastando. Nem que seja me arrastando, eu não volto pra trás. Mas fica aqui comigo. E não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Meu Deus, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio. A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Ah, 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 ah. Meu Deus. Deus está realizando o sonho de tanta gente através desse vídeo. Deus está visitando tantos sonhos através desse vídeo. Tanta gente não acredita em você. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem acredita em você, quem apostou tudo em você foi Jesus. E ele já voeu numa cruz por você. Ele já ressuscitou por você. Ele está caminhando por você e ele vai voltar por você. Então não liga pro que os outros falam. Ei, o povo fala demais. Fica tranquilo e descansa no seu alívio. Porque ele é o seu alívio. Ele é o seu aconchego. Ele é o seu melhor amigo. Não existe ninguém melhor que ele. Não existe amigo na hora da dor. O único amigo que você encontra é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Então não preocupa o coração não. Porque Jesus está cuidando de você. És o meu alívio. Que ele é o meu alívio. Porque Jesus está cuidando de você. Que ele é o meu alívio. Que ele é o meu alívio. Que ele é o meu alívio. Tchau, tchau.